Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? O que aconteceu na luta principal do UFC 284 foi algo histórico. Os dois melhores lutadores do planeta no topo da cadeia alimentar entregaram absolutamente tudo dentro do cage. E assim deixaram os fãs com gostinho de quero mais. Mas eu, por exemplo, assistiria tranquilamente mais 5 rounds de Isla Makachev contra Alexander Volkanovski. Numa guerra épica de 25 minutos, o menino Volk esbanjou coração, garra e determinação. Como é brabo esse homem, mas verdade seja dita. Por mais que seja difícil de engolir o jogo de Isla Makachev, a gente tem que admitir. O russo esbanja eficiência em todas as áreas desse jogo. No papel, vitória de Isla na decisão dos juízes. Na consciência geral, vitória de Volkanovski que saiu gigante desse confronto. Na luta principal do UFC 284 que aconteceu em Perth, Austrália, o número 1 e o número 2 no ranking peso por peso deram um show de técnica. Para quem duvidava da capacidade de Volkanovski, baseado na diferença de tamanho e força contra o russo, o evento guardou uma surpresa. E para quem imaginou que sem Khabib no córner, o Makachev pudesse sucumbir ou enfraquecer na primeira dificuldade, surpresa também com o que foi mostrado dentro do cage. O australiano não só entregou ao rival a luta mais difícil da sua carreira, como ameaçou em diversos momentos que fizeram o público perder o fôlego. O problema é que do outro lado tinha um russo posturado, consciente e absolutamente estratégico, que usou seu arsenal de forma eficiente, sempre que se viu em perigo. Se de um lado Volkanovski entregou bravura e técnica, do outro, o Makachev entregou frieza e equilíbrio entre a trocação e o jogo de derrubadas. Confiante do início ao fim, o australiano não se intimidou com o risco de derrubadas e conectou alguns bons golpes, mas como precisava furar a envergadura maior do russo, também se colocou em risco quando avançou e foi atingido pela trocação de Makachev, que toda vez que sentia Volkha mais vulnerável, usou a luta agarrada para travar e dominar o adversário. Volkanovski assustou como ninguém jamais fez contra a isla, mas não conseguiu capitalizar. O russo sempre conseguiu se recuperar, encaixar uma posição favorável, tentar finalizações e pontuar, seja no chão ou na trocação. Uma frase que o Volkanovski falou logo depois da luta me chamou a atenção. Ele disse que talvez o Makachev menosprezasse seu jogo de derrubadas e seu jogo de wrestling, seu jogo de jiu-jitsu também, e ele conseguiu surpreender. Porque não só ele defendeu diversas tentativas de quedas do russo, como conseguiu sobreviver com um sorriso estampado no rosto às investidas do Isla Makachev no chão. Assim como talvez ele, Volkanovski, tenha subestimado a trocação do Isla Makachev e viu nesse confronto do UFC 284 que o russo sabe sim trocar em pé e conseguiu conectar bons golpes. Ambos os lutadores foram abalados na trocação. Para o fã de lutas, essa disputa de cinturão foi um prato cheio, confronto de altíssimo nível entre os dois lutadores que estão no topo da cadeia alimentar do UFC. Foi um oponente muito pequeno, mas muito duro. Obrigado, Alex. Foi uma luta muito boa. Muita coisa aconteceu antes da luta, mas eu precisava de uma luta dessas. Eu estou melhorando. O Volkanovski veio preparado. Eu achei que ia ser fácil no chão, mas esse cara é muito bom. Todas as minhas lutas foram fáceis, então eu precisava de uma luta dura sim. Foi uma luta dura. Obrigado. Mostrei porque sou o número um e eles têm que melhorar. Tenho um bom grappling, mas também tenho boa trocação. Gosto você ou não, eu sou o melhor lutador do mundo agora. Nisso, Makachev está certo. O alto nível do Volkanovski só valorizou a vitória dele, que pela primeira vez encontrou dificuldades reais dentro do octógono e soube lidar com isso. E a classe do Volkanovski é tão grande que, assim como o Glover Teixeira fez com o Jamarra ao Rio, no Rio de Janeiro, o australiano pediu respeito quando viu que o público estava vaiando a vitória do Makachev. Obviamente, muita gente ficou feliz com o resultado porque não botaram fé em mim, mas eu sempre acreditei que podia vencê-lo. Me preparei de forma correta, mas foi uma luta e tanto. Talvez eu pudesse ter capitalizado mais em algumas situações, mas fazer o quê? Parabéns ao Islan. Obviamente, ele não respeitou meu wrestling e meu grappling, e talvez eu não tenha respeitado sua trocação. Ele conectou alguns bons golpes. Ambos tivemos surpresa. Não há nada de errado em se desafiar. Somos lutadores melhores por isso. O Islan é tão bom quanto ele diz, mas eu disse que era o cara certo para esse desafio porque eu vim para lutar. Talvez um dia a gente dispute esse posto de número 1 peso por peso de novo. Agora, Islan Makachev vai sentar e esperar um desafiante claro na categoria dos leves. Todo mundo sabe que em algum momento, no futuro, ele vai subir de peso para a categoria dos meio médio, mas não está com cara de que isso vai acontecer agora. O duelo entre Charles Dubronks e Benil Dariush ainda não foi oficializado, mas deve ser o confronto que vai promover seu próximo desafiante. Já o Volkanovski sai gigante dessa super luta com a moral lá em cima e recebendo o carinho e o respeito que ele merece. Ele está ganhando, com certeza, muitos fãs depois do que ele mostrou dentro do Cade. Não tem como não respeitar a postura e a técnica desse cara. Tenham certeza que ele vai seguir apavorando na categoria dos penas. Seu próximo desafio foi definido no UFC 284. Ele vai enfrentar na próxima defesa de cinturão na categoria o Yair Rodrigues, que se tornou campeão interino. E ele vai seguir apavorando e lutando em alto nível. E não se enganem, o Alexander Volkanovski vai voltar a lutar na categoria dos leves para disputar esse cinturão, seja contra o Isla Makachev ou contra quem for. E só para fechar, eu sei que vocês vão perguntar, mas eu vi vitória de Isla Makachev por 3x2. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês viram vitória de quem? Concordaram com o resultado ou não? Comenta aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho